E no Sabino Ribeiro, a semana foi de mudanças do confiança, com nova metodologia de trabalho implementada pelo treinador Vinícius Eutrópio, recém-chegado ao clube. O Além da Camisa foi acompanhar a apresentação do treinador e conferir o novo perfil de trabalho. Boa noite a todos, é uma satisfação aqui presente apresentar o Vinícius com todo o seu conteúdo, toda a sua experiência. Seja muito bem-vindo, Felícius, que você possa colocar todos os seus conceitos em prática e que possa trazer alegria para essa nação azulina. É isso que nós esperamos e desejo muita boa sorte para você. Epa, peraí que as coisas desse ano no Confiança têm acontecido nos Passos da Luz. Há uma semana o treinador era Felipe Maestro, que chegou junto com a nova diretoria do clube. O técnico teve sinal verde para indicar jogadores e reformular o elenco, e assim o fez. Só que dentro de campo, os resultados não vieram. Foram nove partidas com duas vitórias, três empates e quatro derrotas, um aproveitamento de 37%. A saída do Dragão partiu do próprio treinador após a derrota para o Campinense na última rodada. E a gente sabia do caráter, da personalidade do Felipe, e num momento como esse, ele colocou o cargante em posição e se retirava. E tudo isso abre um novo capítulo nessa agitada temporada do Confiança. O clube chega ao seu terceiro técnico no ano e olha que nem terminou o primeiro semestre. Agora sim, Alex, pode apresentar um novo professor. Vinícius Soares Eutrópio, mineiro de Mutum, 55 anos de idade, ex-volante. O treinador já comandou equipes como América Mineiro, Figueirense, Chapecoense, Santa Cruz, Joinville, entre outras equipes tradicionais do futebol brasileiro. E o que muitos já se perguntam, como será o Confiança do Eutrópio? Como liderança, a gente dá para dizer que ele é uma espécie de líder democrático. Onde ele sabe bem a função dele, os limites de sua função, para aqueles momentos de impor, que são resoluções só deles. Mas escuta muito os atletas, vê muito o que ele pode tirar de cada atleta para se adaptar bem ao estilo. É fundamental perceber o estilo do grupo e ver que abordagem fica melhor para esse tipo de grupo. E em termos de campo, é um treinador muito tático, muito atualizado. Então utiliza muito a própria liderança desse que facilita por focar no aspecto tático. Então todos têm que dar mais pela equipe, fazer pela equipe. E uma coisa já custa a outra, então eu posso dizer que é um treinador muito tático e que, através do treinamento e da sua metodologia que trabalha moderna, consegue fazer um que ele fique jovem e vai evoluindo a cada dia de trabalho e treinamentos. Olha cara, é um cara muito experiente, está nos passando muita tranquilidade, já conhecia, acho que é um treinador a nível nacional, todos têm conhecimento dele. Então acho que ele está nos passando muita tranquilidade nesse momento que a gente vem passando. A torcida do Dragão já está na expectativa para ir no trabalho do novo comandante. Temos que esquecer quem passou, que foi o Felipe, e agora é pensar e focar no ministro seu próprio. Acredito que é um bom nome sim, um cara que tem experiência, já passou por diversos times de futebol brasileiro. E para essa Série C era o toque de experiência que a gente estava precisando também. Espero que ele venha para fazer o melhor e que possa tirar a nossa confiança dessa situação. E lá para frente podemos estar brigando para a permanência, que atualmente é nosso principal objetivo. Campo do Sabino Ribeiro às escuras, trabalhos encerrados e a primeira semana de treinamentos do Vinícius Eutrópio na confiança. Foi assim, sem imagens da imprensa durante o treinamento. O treinador tem aproveitado esses primeiros dias para conversar com os jogadores e implementar as suas ideias de jogo. E principalmente reforçar um aspecto, o da força mental, que será um guia dessa equipe de Vinícius Eutrópio. O esporte coletivo e de competição já tem que ter um alto a mais. Para você ganhar uma partida, para você ganhar um game, um set, para chegar e bater a mão na raia primeiro que o outro, tem que ter uma entrega. Tem que ter sido feito um trabalho muito grande. Não é simplesmente uma vitória. Foi o que eu falei na apresentação dos jogadores. Uma vitória é muito difícil conquistar. Por isso que a gente tem que realmente saborear essa vitória. Mas para a gente conquistar essa vitória, você tem que trabalhar muito. Então uma das coisas fundamentais, principalmente nesse momento, é uma entrega. Isso não vai faltar. Eu tenho certeza desses jogadores. Eu tenho visto isso já desde a minha chegada, no primeiro dia. O brilho nos olhos deles, a vontade que eles estão para sair dessa situação. E a segunda, realmente, além dessa vontade, é ter força emocional e muito equilíbrio. Você tem que ser muito forte. Você tem que acreditar naquilo. Por isso os momentos meus, profissionais, e eu passei um pouco disso para eles na minha apresentação, de dificuldade, eles foram vencidos ou foram superados justamente porque a força mental, o equilíbrio, ele supera realmente qualquer tipo de dúvida. Você não pode ter dúvida nesse momento. E a forma do treinador conseguir trabalhar esse aspecto mental e ter, como a gente diz no futebol, o grupo na mão, é criando um sentimento de integração. Nesse vídeo que viralizou em 2020, o Vinícius Eutrópio, na época do Joinville, fez um gesto de carinho por um jovem atleta da equipe. Eu cheguei ao passo da cama da minha filha, tinha um bercinho, a minha filha precisava daqueles protetores de berço, sabe? De graça. No lixo, na frente do nosso prédio, tinha uma porrada de madeira. Nós fizemos de madeira, pintamos aquela porra. Eu não tinha dinheiro para comprar uma proteção de madeira. E nesse mesmo ano, nós somos campeões dessa competição. Copa Santa Catarina. Tinha seis meses de salário atrasado lá no clube e um ano sem emprego. A Copa Santa Catarina me deu Copa do Brasil no clube, cota e mais três anos. Viver bem, tudo por causa de uma competição que às vezes as pessoas acham que não vale nada. Por que você perdeu o treino naquele dia? Ninguém te avisou? Mas teve o celular, caralho? Não, tinha. Estou sem celular. Hã? Estou sem celular. Estava sem celular. Vem, por que essa cara? Não vai perder. Sabe por quê? Sabe o que me deu, depois da graça? A conquista da Santa Catarina. Que hoje, graças a Deus, eu tenho apartamentos, eu tenho casa, eu tenho as melhores coisas para os meus filhos. Ele vai comprar muito e um dia ele vai dar para alguém o que eu fiz. Dentro de campo, para salvar o confiança do rebaixamento, Eutrópio se apega a trabalhos que já encarou em situações semelhantes. É um desafio que já ocorreu na minha carreira, em algumas vezes, posso citar dois. O Duque de Caxias em 2012, quando era o último colocado também na Série C e conseguimos uma classificação em primeiro lugar no final de tudo na tabela. e o próprio Figueirense em 2013, quando era o décimo quarto da Série B e nós conseguimos ao final do campeonato o acesso à Série A. Momentos difíceis, momentos de mudança e o mais importante justamente é ter tranquilidade, ter também experiência e saber, claro, a gente não tem receita de bolo, mas saber o caminho que pode e que vai nos levar a sair dessa situação incômoda, já que o time, o clube e o elenco tem condição de sair disso. Isso é o mais importante. Nós temos condições de sair da situação que a gente se encontra. O treinador comanda o confiança pela primeira vez contra o ABC neste sábado fora de casa e já tem em mente o perfil de jogo que deve adotar no clube. A primeira coisa que a gente tem que ter, na verdade, pela experiência que a gente tem, é adequar o momento do clube. Não existe uma receita de bolo. Claro que eu gosto do futebol bonito, eu gosto do futebol com pós de bola, mas eu gosto do futebol de velocidade e eu gosto muito de usar a experiência também, principalmente nesse momento difícil que o futebol nos pede, que é o momento que a gente está passando. E aí